Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha como eu estou hoje, de rosa, no poder do rosa, outubro rosa. Quero homenagear você que é mulher. Nós estamos no tempo de nos cuidar, de cuidar de nós mesmos. O que eu vou fazer hoje? Olha, gente, vamos fazer um sabonete esfoliante para cuidar da pele, para ficar bonita, tá bom? Aí, antes de você passar o creme, você vai lavar o rosto com esse esfoliante. Então, é um esfoliante de café maravilhoso. Deixa eu te falar antes disso. Se cuida. Cuidem de suas mamas, sabe? Tem muita gente morrendo por falta de se cuidar. Então, fica a minha dica aí para você, minha homenagem ao outubro rosa, mês do meu aniversário. Esse mês é tudo de bom para mim e tudo mais ou menos. Eu estou meio dividida, porque esse mês eu faço aniversário, dia 30 de outubro. E é o mês rosa, outubro rosa. E é o mês das crianças, que eu me identifico. Então, o que acontece? Eu tenho esse lado criança que não cresce, não quer crescer nunca. Então, e outra coisa. Só que, no dia do meu aniversário, vai fazer um ano, esse ano de 1920, faz um ano que meu filho foi enterrado no dia do meu aniversário. Então, eu ainda estou em dúvida se eu vou fazer alguma coisa, se eu não vou. Ainda estou naquela, sabe? Pensando. Mas vamos deixar rolar e vamos ver o que acontece. Então, esse mês eu sempre falo que tem tudo a ver comigo, sabe? Que é tudo rosa, que é criança, né? E o mês do meu aniversário. Olha só, nós vamos fazer esse sabonete maravilhoso. Eu fiz já a metade, então eu vou fazer a metade para vocês. Eu fiz a metade para ver se dava certo, né? Você vai comprar esse febo. Pode ser qualquer febo. Eu comprei o sabonete febo glicerinado. Esse que vem na caixinha, tá? Aí eu dividi a metade. Pode ser, esse aqui é o de ecolipto. Você pode fazer com outras essências aí que você gosta. Então, eu vou baixar aqui o vídeo para mostrar para vocês, ó. Vou ralar. Aqui, ó. Ele é facinho de ralar. Facinho, facinho. Vou ralar ele todinho. E o ralado já já eu volto. Ó. Para essa metade, ralei, tá? Isso aqui depois você bota na água. O ralador você bota de molho na água. E joga uma água fervendo depois para sair o cheiro, tá? Vai ficar assim. Para a metade do sabonete, eu vou botar uma xicrinha dessa, ó. Uma xicrinha de café. De água fervente. Vou pegar aqui. A água está fervendo. Vou colocar aqui, ó. E vou ficar mexendo até dissolver todo esse sabonete. Ele dissolve rápido, gente. Não demora, não. E aí? Aí vocês, de quando eu vou mexendo aqui, eu vou conversar com vocês. Fala comigo. Você já fez seu exame de mama? Já fez seu autoexame? Hein? Já fez sua mamografia? Tem que fazer. Não pode deixar para amanhã, não. Tá? As mais novas também, que acham que não precisa fazer porque é mais nova, gente, é mulher, tem que fazer. Não tem esse negócio que é só para quem é de mais idade, não. Tá? Tem que se cuidar. Ó. Tem mais um farelinho aqui. Ele vai dissolvendo. Aí, ó. Vou mostrar um negócio para vocês. Enquanto vai dissolvendo, eu vou mostrar um negócio para vocês, como que vocês fazem. você bota a mão aqui na cabeça, ó. Aí você vem. Por que que você tem que botar a mão na cabeça aqui atrás? Você poderia simplesmente fazer isso. Mas não. Você tem que botar a mão aqui na cabeça. Por quê? Você tem que começar do sovaco. Porque aqui também dá grândulas que dá câncer. Então, você tem que vir apalpando se envolta aqui tudinho. Tá? Tudinho. Apalpa. Sente seu corpo. Faz isso como se você estiver sem roupa. Aí você vai na frente do espelho e vai fazendo. Entendeu? Tudinho. Faz de um lado. Faz de um outro. No meio. Vai se sentindo. Aí você faz isso de novo. Desse lado. Pra cá. Tá bom? Vai fazendo. E pronto. Não dói. E... O importante é você se cuidar. Entendeu? É isso, gente. A gente tem que viver. Ó, dissolviu. Você viu? Metade do sabonete glicelinado. Eu coloquei uma xiclinha dessa. Então, se você for colocar o sabonete inteiro, você vai colocar duas xiclinhas dessa de água feia, feia. Eu vou colocar uma colher de mel. Ó, uma colher dessa aqui, ó. De chá. De mel. Tá? Vou colocar essa colher aqui. Então, se você for fazer com o sabonete inteiro, duas colheres de mel. Aí. Eu separo aqui. Eu vou colocar também uma colher de pó de café. Vou pegar esse balito, que ele já tá... Ele já tá novo. Então, eu não vou enfiar aqui o café na minha vasilha, né? Ó. Tá mais um bocadinho. Uma colher de café de pó de café. Tá? Pode ser borra de café também, mas eu não fiz café hoje. Então, eu não tô botando... Sabe? Quando você colpa o café, você pode botar aquele lá. Eu tô colocando o café direto, mas você pode botar a borra. Aí você vai mexer. Vai mexendo bem. Depois que você mexeu bem, você vai pegar... Fica pro outro lado. Ó. Um pouquinho... Assim, ó. De bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio é pra... É pra manter. Aí você vai colocando aos poucos. E mexe. Aí você vai mexendo. Isso aqui é bom pra limpar espinha, pra quem tem espinha. E você vai colocar uma colher dessa e de vinagre de maçã. O que que o vinagre de maçã vai fazer? Ele vai tirar manchas do seu rosto. Entendeu? Vai ajudar na retirada da mancha. O bicarbonato também. Ó. Gente, isso é maravilhoso. Aí o que que vai acontecer? O café, além dele esfoliar, ele vai ativar. O seu sangue no rosto. Pra receber depois o produto que você passar depois. Seu creminho. Eu vou fazer um vídeo com uma pastinha maravilhosa. Que você passa depois, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ai, Marta. Eu não tenho... Eu não tenho forminha de silicone. Eu também não tenho. Aí o que que eu faço? Sabe aquele negócio que vem tampando o ovo? Aqui vem aquela caixa verde cheia de ovo. E vem isso aqui pra proteger o ovo. Eu pego assim, ó. Eu divido aqui, ó. meio a tesoura, ó. Aí eu encaixo assim, ó. Um dentro do outro. E eu vou colocar isso aqui. Vou colocar assim. Eu sempre mexo, ó. Sempre mexo porque o pó ele desce. Aí você vai colocando aqui, ó. Coloca aqui. Ó. Tá vendo? Vai mexendo. Ó. Aí você vai... Vou deixar isso aqui separado. Eu tenho essa bandejinha aqui, ó. Se você tiver de silicone, maravilha. Mas eu não tenho. Então, de repente, você... Se não tiver. Esse aqui vem aquele chocolatinho dentro. Olha que bonitinho. Eu vou despejar esse restante aqui. Ó. Fazer dois. Dois, filho. Aí esse aqui eu vou levar pro tanque que eu vou lavar lá porque tá com cheiro. Não vou lavar na pia, né? Então é isso. Agora... Vou mostrar pra vocês o pronto. Vamos lá. Olha o pronto. Tá vendo? Botei ele dentro do outro. Vai ficar mais ou menos... Umas oito horas. Esse eu fiz cedo. Eu botei na geladeira. Olha como que fica. O pó, ele desce cá pra baixo. O mel, ele sobe cá pra cima. E o que você vai fazer? Você vai lavar. Aí você bota num vidrinho. Deixa secar assim e bota pra secar, tá? Ele ainda tá meio molinho que eu fiz hoje. Você vai esfregar com o lado do pó. Esfrega, vai fazendo massagem assim. Assim, sabe? Sempre pra cima, tá gente? Nunca pra baixo. Pra baixo não dá certo. Aí você vai esfregar aquela espuminha pra cima. Enxágua, depois passa... Ó, você passa com o lado do pó. Você passa. Depois você enxágua e passa esse lado do mel. E passa e enxágua. Hum, maravilhoso o cheirinho. Então é isso, gente. Não é facinho? E ó, e tira a espinha. É bom pra espinha. Ó a minha pele, como que é. Eu cuido da minha pele. Entendeu? Aqui, ó. Tem uma mancha aqui, ó. Tá vendo? Que foi de manga. De nó de manga que caiu. Mas eu tô limpando ela. Com o creminho que eu fiz e botei no canal. Eu tô conseguindo limpar ela. Com a... É... Aquele negócio de botar no bumbum do neném, gente. Como é que é o nome? Hipoglose. Hipoglose, óleo de amêndoa. E... Um outro produtinho que eu fiz. Tá lá pronto, lá no meu banheiro. Eu vou fazendo. Eu faço uma vez na semana e eu passo. Assim pra cima. Só que eu não tinha feito ainda o esfoliante. Mas aí eu vou fazer. Agora eu fiz. Agora tem bastante. Vai... Ó. Vai secar. Vou deixar secando. Vocês não fazem ideia do cheiro que tá aqui. Muito bom. Então, gente, ó. Outubro rosa pra vocês. Se cuidem, tá? E compartilha com as amigas. Essa dica maravilhosa. Tá? E Deus te abençoe. Dê um like. E se você não é inscrito no meu canal. Se inscreva no meu canal. Tá bom? Beijo. Esse mês dos vídeos vai ser assim. A maioria assim com rosa. Enquanto eu roubo. Prepare. Que agora é hora de cuidar das poderosas. Tá bom? Beijo.